Naqueles 40 minutos do último tempo, estou aqui para te desejar feliz aniversário, tudo de bom, que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida. Não sou muito bom de palavra, mas desejo felicidade. Prefiro entrar no Google para poder copiar aquelas mensagens e mandar, mas eu estou sem celular para mandar na foto. E eu vou deixar uma surpresa para você que tu gosta. Você merece espaço em meu coração O meu carinho, a minha comunhão Nossa amizade o Senhor escreveu Nós somos provas do cuidado de Deus Dia e noite eu vou orar por você Estamos em guerra, precisamos vencer Eu sinto força ao segurar tua mão E nada mais vai impedir Nossa oração Parabéns!